E aí, amiga? Tás preparada pra falar? Eu não sei, amiga! Ai, eu tô nervosa, porque assim, eu já queria falar, né? Isso já fazia um tempo que eu queria falar, que eu queria... Eu acho que as pessoas já estavam percebendo isso, por eu ouvir muito... Veja, eu de fora já tava percebendo. Já tava... Tu já tava percebendo, né? Ai, mas não é tão simples assim, amigo, não é tão simples assim. Inclusive, é uma saga danada, viu? Mas eu nem acredito que isso é real, porque quando eu comecei na internet, eu sabia que esse dia ia chegar. E, tipo, eu comecei em 2013, né? A gente tá em 2022, nove anos depois. Olha o tanto de coisa que eu vivi. Caramba! Agora eu não sei se essa cidade está preparada para mim. Será? Será que essa cidade está preparada para mim, meu amor? Vamos mostrar para eles. Vamos mostrar. Não sei. Não, vocês estão preparados? É muito alto. Será que dá pra pegar aqui? Não, amigo. Vai cair a câmera! Filma embaixo. Ai, misericórdia. Ai! Você é doido, é? Era retirar meus chicletes, né? Esqueci. Não, e agora? Todo mundo que era acostumado com mar, agora é cidade, né? Assim, não. Lá era cidade, mas, tipo, agora o barulho da cidade. Daqui a pouco vem um avião, aqui é rota. Enfim. Eu nem acredito que eu vou contar para vocês. Laura Brito, em São Paulo. Gente! Como assim? Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Quer dizer, eu sei, né? Como é que a gente sempre começa os vídeos aqui do canal. Uma, duas e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem? Gente! Vamos começar do começo, porque eu estou engasgada. Essa é a primeira vez que eu vou poder falar tudo o que eu quero falar para vocês. De uma vez por todas, eu estou cansada de guardar tudo e ficar... Eu estou aqui, assim, ó, quase sem poder falar para vocês. Por isso que eu estou um pouco ausente do canal. Mas, já se inscreve no canal, porque vocês já estão entendendo o que vai acontecer por aqui. Mas, tá. Como é que eu vou começar falando? Como tudo começou, né? Desde há muito, 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 muito tempo atrás, quando eu comecei na internet, eu sempre via que, no futuro, eu precisaria me mudar. Mas eu me mudei muito. Eu me mudei de apartamento, me mudei de cidade. Eu morava em João Pessoa, fui para Recife. Me mudei várias vezes. Já passei um ano em cada lugar. E, dessa vez, eu sabia que um dia chegaria esse momento. E aí, chegou. Eu estou me mudando para São Paulo! Meu Deus! Eu acho que vocês estavam esperando muito isso. Eu contar isso para vocês. E já estavam vendo que eu já estou viajando para cá já faz muito tempo. Antes da pandemia, eu já estava vindo muito. Sempre estava aqui, ó, nesses prédios e mostrava tudo para vocês. Porém, eu vinha e voltava. Vinha e voltava. Vinha e voltava. Ano passado, eu comecei a vir muito. E a demanda veio muito daqui. E aí, eu pensei, né? Como que eu vou ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando? Então, isso ano passado foi decidido. Não foi decidido nada agora, de última hora. Mês passado, tipo... Pai, vou me pegar minhas coisas e vou embora. Não foi isso que aconteceu. Já fazia um tempo que eu estava me planejando, gente. Porque eu estou muito nervosa de contar. Já fazia um tempo que eu estava me planejando. E eu decidi ano passado vir. E desde então, eu estou buscando, eu estou tentando, eu estou vendo. É uma realidade completamente diferente. E aí, é isso. Peraí, calma que eu tenho que ver meu roteiro. Eu fiz um roteiro, mas foi eu que fiz. Ai, gente, eu estou muito feliz. Nada, nada foi muito simples assim. Eu achava que, por eu me mudar muito, e eu ir de um apartamento pra outro, ia ser mais tranquilo a vinda pra cá. Mas eu já vou adiantar pra vocês, que vocês vão ver nos outros vídeos. Que não é tão simples assim mudar de estado. Não é tão simples que tem família, porque tem suas coisas. Aí você traz suas coisas, você não traz suas coisas. Aí você vem, aí você passa uma semana, aí você volta. Aí fica nessa confusão até você se instalar. Então, assim, o que eu tenho que dizer pra vocês é que eu estou me mudando pra São Paulo. E muita gente me perguntou como é que eu ia conseguir viver aqui em São Paulo, sabe? Laura, como é que vai ser pra você viver aqui em São Paulo? E por muitas vezes eu pensei também, como é que eu vou viver em São Paulo? Mas eu parei pra pensar que eu falo muito do Nordeste, que eu estou com o Nordeste sempre comigo. Eu nunca vou deixar de representar o Nordeste. Eu nunca vou deixar de levar o Nordeste junto comigo, minha gente. Porque, assim, ele vai comigo, me acompanha de todas as formas, até porque meu sotaque é a minha essência, são as minhas raízes. Então, isso eu não tenho dúvida de que eu vá me perder. Eu não tenho dúvida disso. Então, fiquem tranquilos. E aí, vocês estão perguntando várias coisas. Então, deixa eu explicar pra vocês como é que vocês vão entender. Eu vou mostrar pra vocês a minha mudança. Eu vou mostrar pra vocês procurando um apartamento. Eu vou mostrar pra vocês a realidade por trás dessa mudança. que, na verdade, é uma realidade, assim, que eu não sei se vocês imaginam. Porque aliado a essa mudança... Foi um... foi um... foi o quê? Um trovão? Foi um trovão, amigo? Ai, meu Deus, que medo! Eu morro de merceço cair na minha cabeça, no meu... Foi um raio, foi? Amiga, aqui tem muito raio, velho. Por quê? Tem explicação? Sim, geográfico. A quentura do chão? O que é que tem a ver? Gente, gente... O que é que tem a ver? Hã? Pode ligar o chuveiro. Gente, é porque nesse momento que eu tô gravando... Na verdade, eu ainda tô num momento de transição. Então, amanhã tá aqui comigo. Estamos num hotel ainda. Mas eu já tô vendo meu apartamento. Eu nem sei o que é que eu tava falando antes. Eu acho que eu tava falando de tudo que vocês vão acompanhar, né? Então, a realidade... É isso que eu tava falando. A realidade por trás dessa... De tudo isso que eu tô mostrando pra vocês. Do que eu vivi esse tempo que eu não mostrei, que eu não filmei. Quer dizer, eu filmei, né? E vocês vão poder acompanhar. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Porque junto dessa mudança de estado, tem muitas coisas que eu vivi nesse tempo, né? Muitas coisas, gente. E eu acho que eu tô mais pronta pra contar pra vocês e pra mostrar esse meu lado vulnerável. Que por muitas vezes eu me desesperei, por muitas vezes eu chorei. A última vez... Eu filmei a última vez que eu vi a vista do meu apartamento lá em Recife. Que eu me emocionei muito. As minhas coisinhas, embalando tudo. Sim, porque já estamos nessa fase aí. E aí eu vou mostrar pra vocês. Então, o que é que eu vou fazer com o meu apartamento? Se eu vou trazer minhas coisas? Se eu vou não trazer nada? A reação da minha família? Tudo isso vocês vão acompanhar. E mais do que isso, vocês vão me acompanhar. Uma Laura que vai desbravar, gente. Eu sou assim. Eu sou essa pessoa que eu vou desbravar. Eu vou conhecer. Eu vou me aventurar. Sem medo, gente. Eu acho que eu tô numa fase da minha vida que eu não quero ter medo de nada. De nada. Do novo. Do desconhecido. Porque é isso. É o novo. É o desconhecido. É morando sozinha pela primeira vez. Eu já não morava com os meus pais, né? Mas assim, sozinha, sozinha. Então é morar sozinha pela primeira vez. É morar sozinha em um estado diferente que você não tem família, né? Você não tem família. Você não tem... Você faz amizades, mas assim, você vai construindo amizades, né? Eu não posso nem falar isso que os meus amigos de São Paulo vão dizer Você tem amigos sim. Vamos lá. Daqui a pouco, se o Eric ver isso aí, ele vai mandar uma mensagem. Você tem amigos sim. Não, eu tenho amigos aqui em São Paulo, mas não sei se dá pra vocês entenderem. Então são muitas coisas novas ao mesmo tempo. E óbvio que minha cabeça às vezes pifa e eu não tô com medo nem de mostrar as minhas vulnerabilidades. Eu tô num momento que eu não tô com medo mesmo. Então eu vivi isso. Não foi fácil. Desde que eu falei sobre a minha vida abertamente e que minha vida mudou há três meses atrás, que eu me divorciei. Desde lá não tem sido fácil várias coisas novas que eu venho vivendo. Algumas delas eu filmei pra vocês e vocês vão acompanhar. Mas eu sou uma pessoa muito corajosa e eu quero passar pra vocês nessa série de vídeos um pouquinho disso, porque eu acho que minha gente, sem coragem, a gente não faz é nada. A gente não vai pra canto nenhum. Então a gente precisa ter coragem. E é isso que eu tô levando comigo, que o meu medo não seja maior que a minha coragem. Então vamos embora, desbravar São Paulo. Estou em São Paulo. E é isso, gente. Muita coisa vem por aí. Vocês vão acompanhar várias e várias e várias coisas. Comenta aqui embaixo o que é que você quer ver. Quem você quer que eu encontre aqui em São Paulo. O que você quer que eu faça. E óbvio que, né, eu não quero falar e nem dar tudo que vai acontecer. Mas óbvio que eu vim pra cá também por muitos projetos que, enfim, vai dar encaminhamento. E pela demanda, né. Eu acho que a demanda, o meu trabalho me fez parar aqui. E aí eu vi outro raio. Gente, tem muito para raio aqui, véi. Mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem. É só o primeiro de muitos. Eu vou deixar um gostinho aí do que vem. Nos próximos vídeos vocês vão acompanhar. Mas eu tô muito feliz. Eu tô muito realizada. Eu tô muito confiante de que é a escolha certa que eu tenho que fazer. E muito confiante de que vocês vão estar junto comigo. Que agora eu posso falar. Eu tô assim, ó. Não fecha minha boca. Tipo assim. Foi outro raio. Por Deus, nossa... Não, gente. Juro pra vocês. Eu tô dizendo pra vocês que aqui é assim. É surreal, pô. Eu nunca tinha vivido isso. Mas é isso, gente. Eu nem sei. O que eu tava falando? Que eu tô muito feliz. É isso que eu tô falando. Que eu tô muito feliz. Então acompanhem. Me sigam nas minhas redes sociais. Acompanhem que os próximos vídeos vocês vão ver tudo. É uma saga, assim. E uns 15 episódios aí. Mostrando o detalhe. Ah, eu lembrei. Que eu não quero deixar de falar nada. Então o que você quer saber? Comenta aqui embaixo. Porque vai ter nessa série de vídeos. Vai ter respondendo perguntas assim na lata. Na lata. Então é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você quer ver. Me siga nas redes sociais. E acompanha essa nova saga. Laura Britten SP. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau. Antes que o raio me mate. Eu acho que eu tô pronta pra me abrir. Pra falar. Se eu não tivesse a minha família, eu não sei. Ai, meu Deus. Você é desesperada. Eu não sei nem o que é. O que aconteceu? Vai lá. O senhor tá triste? Eu tô. Chegou num ponto que eu não conseguia mais resolver nada da minha vida. Sabe? Sabe?